E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês o que o Google Earth está escondendo. Se você colocar um código lá, vai aparecer o espaço. E nesse espaço, o Google Earth está escondendo o mistério. E eu vou mostrar pra vocês hoje a tarja... a tarja preta, entendeu? A tarja preta. E será que essa tarja preta esconde o que? Um meteoro? Um meteoro vindo pra Terra? Será que uma nave, uma nave espacial está vindo pra Terra? Eu não sei, né? Entendeu? E eu vou mostrar pra vocês este vídeo hoje... da tarja preta que o Google esconde. Tarja preta, Google Earth. O que a NASA esconde de nós? Acerca de tantas especulações sobre Niburo e 2012, você deve estar se perguntando. Mas, se fosse acontecer, a mídia não divulgaria antes? O que estou prestes a mostrar aqui são algumas provas de que está acontecendo e eles, mídia, não está... Não estão passando por nós. Primeiro, talvez você já conheça um vídeo no YouTube que fala sobre a respeito da tarja preta no Google Sky, junto com o Google Earth. O vídeo mostra se você digitar uma coordenada específica para ver o que existe naquela região do céu. O que você acaba vendo é uma enorme tarja preta. O fato é que essa tarja preta não existe apenas no Google Sky, mas existe em outros programas de visualizações do céu. E não existe lugar mesmo. Coincidência? A suspeita é de que ali seja uma área em que o objeto está vindo em nossa direção. Mas, o que realmente é? Cometa, meteoros, planeta... Uns dizem que é um meteoro, outros dizem que é um planeta que chegará muito perto da Terra. O famoso planeta X, ou Nibiru. Vamos a conclusões. Veja uma foto na área da tarja preta com nenhum Sky no Google. Em diversos programas, é impossível ver o que existe naquela região. Porém, existe uma que é possível se ver. O que existe? O programa é o Cartes do Ciel. Um excelente programa de navegação para explorar e estudar o espaço. Este programa é um mapa virtual, onde você consegue escolhendo uma área no seu gosto. Vê uma foto de mesa da mesa para baixar o programa. Foi por esse método que conseguiu fotos na área. Veja. Veja as fotos tiradas em infravermelho. Modo comum. Foto em infravermelho. Foto em infravermelho. Invisível não foi diferente observar que algo com o meteoro que usava o astrônomos e ainda o utiliza para verificar meteoro planetas pelo espaço. Por isso, repare que a mesma foto não apresenta os mesmos objetos escuros tirados em diferentes métodos infrovermelhos e comuns. São diferentes. São diferentes. Numa foto aparecem uns objetos escuros e noutra não. Mas ali existe algo mais surpreendente. As fotos foram tiradas em tempos diferentes. Pelo que pode notar, foi um prazo de alguns dias, no máximo uma semana. Mas, mas, mais que isso. Com base nisso, veja, olhe bem para uma estrela. Como uma seta, você verá ela se mexendo em relação às estrelas, menos ao seu redor. Você pode tentar visualizar como outras estrelas se mexendo, porém, diferentemente deste em especial. Observe-se, para ela se mover na diagonal, o movimento é curto. Porém, é algo que está movendo-se. Observação, esta imagem é magnífica, caso não esteja se mexendo. E com este método, que se saber detectar objetos em movimentos pelo espaço, Por isso, este é o método mais simples de todos. Você analisa as fotos de um local tiradas em diferentes tempos. Porque um objeto se mover, mas as estrelas se moveu, uma estrela se moveu. Imagens ao uso, possa brilhar. Deste jeito, este moveu, uma velocidade impressionante igual ao tamanho deste objeto. Será para que eles tentam esconder isso? Existe um DVD de uma palestra de Rodrigo Como. Como você pode adquirir o DVD? Neste DVD, como quem responde perguntas das pessoas é uma consciência estrelar, um ser espiritual de alta hierarquia. Existe um momento na, existe um momento na, em que uma mulher pergunta se é verdade o sensionalismo, o fato de que algum objeto palestra está vindo para a terra. Então, ele responde que sim, é real. Para você entender melhor, estou disponibilizando abaixo esse trecho da palestra com essa pergunta. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É isso aí, até mais.